Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Ministra da Justiça, queria em primeiro lugar confessar-lhe que é com alguma surpresa que veja hoje aqui a sua presença. Esperava que tivesse pedido a sua demissão efetivamente, depois do que aconteceu nos últimos dias. Dado o despacho do Ministério Público, que arquivou um inquérito sobre a sabotagem aos sítios no âmbito da implementação do mapa judiciário, face à sua diligência. Vou ler o comunicado do Ministério Público. As diligências realizadas permitiram esclarecer as dúvidas que o documento remetido pelo Ministério da Justiça, por Vossa Excelência, suscitou, afastando a suspeita de que tivesse ocorrido sabotagem informática na adaptação da plataforma Sítios à Lei de Organização do Sistema Judiciário. A imprensa refere hoje declarações de responsáveis do Ministério, segundo as quais a Justiça paralisou enquanto a tutela informada pelo ICFES garantia que a situação não era grave. O Presidente do ICFES diz A migração era impossível de fazer nos prazos que foram fixados superiormente. Um outro responsável diz Menciona ter sido ainda superiormente Pedido superiormente para que a atividade dos tribunais fosse suspensa por 10 dias. Tinha ele pedido. O pedido não foi aceito. O Presidente e o Dirigente alega que isso contribuiu para a falha. Portanto, as responsabilidades políticas da Sra. Ministra da Justiça neste processo são mais que evidentes. E Vossa Excelência nunca foi capaz de as assumir. A verdade é, portanto, inquestionável. A responsabilidade política no crash dos sítios, no caos instalado nos tribunais e na paragem do Estado de Direito em Portugal situação gravíssima, nunca ocorrida nos últimos 200 anos é da sua responsabilidade. Foi avisada em tempo pela equipa técnica pela Inspeção-Geral de Finanças pelo seu antigo chefe de gabinete pela Procuradoria-Geral de Cidade de Lisboa todos lhe disseram Isto não é possível de felicidade. Vossa Excelência não quis saber temou e deu o resultado que deu. Sem experimentação, sem fazeamento sem cautela, sem prudência começa o timbre e não é uma boa governante assim. Depois andou a propolar que estava tudo bem sem estar. Depois, numa atitude que eu acho vergonhosa de dizer assim apresentou o Presidente do ICFES e outro funcionário no cadafalso numa espécie de conferência de imprensa para salvar a si próprio. Depois arranjou estes dois bodes expiatórios funcionários da Polícia Judiciária os quais tinham sido nomeados por si para essas funções o que equivale a dizer que se a culpa fosse deles a responsabilidade política também era sua mas nem sequer a culpa foi deles e toda a responsabilidade é sua. Portanto, a Ministra da Justiça está descoberto totalmente a sua é sua unicamente a responsabilidade política por isso assuma a Senhora Ministra deve assumi-la e não negar a realidade não se esconda atrás de outra como tem vindo a fazer. A Senhora Justiça continua a não assumir a realidade com a propaganda que os produtos e os tribunais estão resolvidos. Ora, não estão. Nem o sítio está resolvido nem os outros processos em papel estão resolvidos nem as instalações estão resolvidas nem os funcionários estão resolvidos. nos sítios veja-se, por exemplo o decreto de lei número de 150 de 2004 sobre os prazos que a Vossa Excelência relatou diz assim no artigo 2º e passo a ler número 1 para todos os efeitos legais considera-se que desde o dia 26 de agosto de 2014 inclusive o sistema informático que suporta a atividade dos tribunais de sítios apresenta constrangimentos ao acesso e utilização que o muito dificultam ou impossibilitam a prática de qualquer ato mesmo no mesmo sistema informático isto é a prova por confissão não é os transtornos que Vossa Excelência falou isto é a sua prova por confissão de que os tribunais não funcionavam e diz o número 2 considera-se que cessam os constrangimentos ao acesso e utilização do sistema informático de suporte apresenta os tribunais de sítios com a publicação da declaração do Conselho Diretivo do ICFES no qual se ateste a completa oportunidade do mesmo sistema informático deve ser emitida logo que seja possível aceder e utilizar a plataforma informática que suporta a atividade dos tribunais sem qualquer constrangimento pergunto quantas declarações destas já foram feitas alguma comarca já tem uma declaração destas nenhuma senhora quer dizer que o sistema continua a não funcionar apesar da sua propaganda portanto e os processos físicos sem papel continuam amontoados das salas de audiências e das garagens com os prazos sem terem sido tratados que vai dar agora mais atraso da justiça assegura a vossa excelência que nenhum desses processos se perderá assegura isso vamos a ver e as instalações e as obras não realizadas a tempo antes da entrada em vigor do mapa é como se a vossa excelência quisesse mudar de casa para uma nova casa sem ter construído ainda lá a casa de banho por exemplo como é que fazia para morar na nova casa e os funcionários vossa excelência em 30 de setembro de 2012 tinha 7.782 funcionários judiciais em 30 de junho de 2014 apenas 7.379 menos 403 em dois anos obra desde o governo só nas vésperas da entrada em vigor do mapa judiciário seis dias ou três antes é que o Ministério da Justiça publicou o mapa do movimento dos funcionários para novas comarcas total em preparação anunciou várias vezes o concurso para 400 novos funcionários onde é que está isso ora só com materiais que saíram não acrescenta nada como já lhe mostrei continua a insistir o concurso a concretizar se as entradas efetivas só ocorrerão lá para o fim de 2015 ou para 2016 e continuarão entretanto a sair mais funcionários que se aposentam essa portanto a reforma do mapa judiciário que vossa excelência quis fazer como a grande reforma dos últimos 200 anos não foi nada disso foi o maior desastre dos últimos 200 anos vossa excelência criou no Estado de Direito e criou nos tribunais o Partido Socialista sempre contestou a reforma como vossa excelência fez isso e desde logo contestou ao contrário do que a senhora ministra há pouco disse que tivesse destratado o que tinha sido acordado no memorando de entendimento que era implantar as 39 comarcas da lei 52 de 2008 que é isso que lá está com a assinatura do PSD e não morando na troca com o Partido Socialista como a senhora há bocado disse isso é mentira com a assinatura do PSD vossa excelência unilateralmente destratou isso e fez ao contrário contra a opinião do Partido Socialista não envolvendo propositadamente o Partido Socialista e deu a barraca que deu e deu a barraca que deu o Partido Socialista defende para terminar seu Presidente uma política de proximidade dos tribunais é contra o encerramento dos 47 tribunais que a vossa presença encerrou em várias partes do país assim o fizemos com a apreciação parlamentar do decreto de lei 49 de 2014 no nosso projeto de lei que aqui trouxemos para manter abertos esses tribunais para criar um sistema de itinerância e agregação de comarcas para que esses tribunais não devam e mantém o PS mantém o seu querer por essa política de proximidade ainda ontem tive a oportunidade de ter uma reunião com o nosso candidato do Partido Socialista a Primeiro Ministro e discutimos este assunto e até lhe digo mais o nosso candidato a Primeiro Ministro entende que a política que o Partido Socialista tem desenvolvido nesta matéria que é uma política correta que é necessário investir na política de proximidade e entende até que mesmo naqueles conselhos aonde não há e nunca houve tribunais que são alguns neste país também aí a lei deve vir a permitir a prática de atos judiciais nós devemos ter um sistema de centralização da justiça e não de centralização como a V. Exª criou neste país e criou mal criou uma centralização que deu realmente a barraca que deu a V. Exª quis arranjar votos expiatórios quis esconder desgraçadamente atrás de outros tudo isso falhou falhou não tem nada hoje por baixo dos pés Sra. Ministra da Justiça V. Exª deve demitir-se e permitir que se salve o sistema de justiça em Portugal com outra cara com outra pessoa com outro querer com outro entusiasmo com outra capacidade e com outra competência muito obrigado obrigado. Tchau.